Fala pessoal, beleza? Aqui é Truja Mostras Pessoal, terminou agora aqui o treino Amanhã, certo? Nove horas Nove art days Tem uma hora aqui na academia que eu puxo o treino, certo? E eu tava vendo uma... Durante o treino, né? Passando porção E eu não, vou gravar um post pro canal, né? A galera precisa saber disso Porque tipo... A importância... Por causa dos ajustes, pessoal Cara, muita gente Sabe comportar uma longa plata Mas muitas vezes não sabe o ajuste Aquele detalhezinho que eu tava vendo aqui Que é mais fácil pra você jogar no cotovelo Do que no ombro, certo? Porque o ombro é mais forte O cotovelo que você joga Tem que dar uma quebrada Quebra a costura do cara Você consegue subir E aplicar a uma plata E é muito detalhe, pessoal Tudo é detalhe Até passagem de guarda mesmo Sim, mas um detalhe pra vocês Eu vou voltar ao assunto Mas eu vou lá só um curso aqui no canal Vai ser pago Mas vai ser um valor simbólico Vou deixar o link aí quando o curso ficar pronto Pra você chegar lá O curso vai ser um preço simbólico, certo? Porque vai ajudar vocês a melhorar a sua guarda no jiu-jitsu Certo? Alguns detalhes que eu vou mostrar pra vocês Nesses dez anos de jiu-jitsu que eu tenho Dez anos Modelando minha guarda Certo? Alguns detalhes que faz toda a diferença Tá bom? Voltando, pessoal Eu não tava falando Tudo nos jiu-jitsu é detalhes Eu acho que muitas vezes Você consegue fazer a coisa na força bruta Tipo, dar uma queda Derrubar o cara do teu jeito Mas você pega a técnica certinho, cara É muito difícil para defender Entendeu? Você entra na baiana Você cata o quadril Dá aquela sublinada com o quadril Ou levantada com uma... Como eu te dizer? Uma elevação com o quadril, né? Você entra aqui Joga Tem que fazer muito sério O ganhado no outro Aquela famosa luta dentro do braço dele Que ele entrou na perna do cara Fez a baixa de jogo O cara encosta no chão Então, cara Tudo é detalhe Se você fazer a posição certa Muitas vezes você perde posição Só por um detalhe Tipo Vai entrar na queda Muitas vezes não... Tem que ter confiança, pessoal Nem que você erra a queda Ou não erra o golpe Mas se for aplicar o golpe Tem que ter confiança, né? Certo? Lógico É mais uma coisa que eu posso falar Tipo Não insiste no golpe Quando não tá pegando Porque muitas vezes o guarda no golpe Nem que tá pegando o cotovelo Tá com a mão aqui no cara E você fica puxando, puxando Gastando força Cara, isso é errado Você tem que... Passa e volta Passa um tempo Se você é iniciante Agora se você já é avançado Tem que ficar ligado nisso Entendeu? Mas quem é iniciante Todas as vezes Tá naquilo Quando tu quer finalizar E tu fica gastando força no vôlei Mas se você realmente tem que não Te levar pra nenhum pire Cara Solte e vai pra outra coisa Entendeu? Mas é mais que quem entende Entendeu? Que você pega essa... Essa noção Essa... Essa compreensão da luta Entendeu? Mas é aquele lance, pessoal É treino Eu tenho que treinar a procurar Eu quero ficar bom no jiu-jitsu Eu quero treinar a minha guarda Eu quero melhorar a minha passagem Eu quero finalizar mais Cara, tem que treinar especificamente isso Entendeu? Quer ficar... Quer finalizar melhor Treina finalizações de todas as... As áreas do jiu-jitsu Da guarda Das costas Passando Tenta passar e já pegar uma finalização Entendeu? Porque aí você vai... Vai melhorar Quando você quer melhorar a guarda Tem que treinar a guarda No treino Puxa os cara de guarda Todo treino Puxa de guarda, trabalha Puxa de guarda, trabalha Puxa de guarda, trabalha Quer trabalhar a passagem Outra vez você pode falar com o seu... Com o seu parceiro de treino Igual, cara Comece aí fazendo guarda Para treinar a minha passagem Porque aí... Tanto ele vai treinar a guarda dele Muitas vezes ele pode Querer melhorar a guarda dele Como você vai treinar a sua... Sua passagem Então... É muito isso, pessoal É... Eu quis trazer esse bate-papo Para vocês Mas para mim Amém de vocês Para que você é iniciante Não fica ansioso, cara Isso é coisa que com o tempo Você vai pegando Quando é de faixa branca também Entendeu? Não tem essa noção Não passa nada E... É normal Você entra em uma coisa nova Tá lá no seu primeiro mês De ciclo de meio Você ainda tem que estar assimilando Quanto tempo você vai evoluindo? Hoje não Hoje na faixa marrom Eu já tenho uma bagagem muito boa Do jiu-jitsu, certo? E até o meu jogo fixo Entendeu? É daquele lance da estratégia de luta Que o pessoal fala, né? Cara, assim... Eu particularmente Se eu lhe disse para vocês Que eu nunca Tipo... Até quando eu conheci o cara Que eu ia lutar Eu disse, não Vou fazer isso e isso O cara sempre ia para a porrada E... Eu não queria dizer Se o cara me chamasse de guarda Eu passava Se eu tivesse confiante Chamava o cara de guarda Tentava raspar ou finalizar Entendeu? Assim... É bom você ter uma estratégia de luta? É... Mas se você não tem E na hora vamos ver Você consegue desenvolver Eu acho que também dá certo Mas... Qual é a parte chata Que eu acho Porque muitas vezes você tem um plano de luta Tipo... Você quer... Pô... Vou chamar de guarda Raspar Outras vezes o cara Te chamo de guarda primeiro E aí? Também que buga Porque tu já estava com uma Procadulação na sua cabeça E quando tu vai para a porrada mesmo Porrada então tem que te buga Vendo o que vai dar Lá na hora Muitas vezes você já está preparado Tipo... Já te chamar de guarda Já vamos Travar aqui para comer base Passar, amassar Entendeu? Você tem que estar pronto Para qualquer situação Entendeu? Então... Esse é o pensamento Que eu queria trazer para vocês Segundo as tuas Dos ajustes Dentro Isso é mais no drill Eu não estava fazendo drill aqui Com a passagem de treino Certo? No treino de hoje E eu vi muito isso cara Todo detalhezinho do drill Faz diferença Então quando você for fazer o drill Não faz o drill por fácil Faz o drill realmente Ver a posição Cada detalhezinho O pegado O jogo pode ir mais para cá Para lá Porque aí o final é melhor Entendeu? Eu tenho uns para ter gostado do vídeo Pessoal Não sei se você já agregou Mais uma coisa para vocês aí Não sei se você já agregou alguma coisa para vocês Melhor dizendo Ajudou a vocês Então se peça uma coisa Se inscreve no canal Certo? Importante Atrativo sim Toda vez que eu postar um vídeo novo Você receber uma notificação Também deixa o like Por enquanto até essa mãozinha Tá bom? Também todos os mostradores que hajam no canal Está aqui na descrição Beleza? Então Tamo junto Tchau